DJ Juninho MPC Soltou mais um hit Tava tranquilão no baile, ela veio me procurar Tudo aconteceu, botei ela pra mamar Tá com saudade da minha piroca, tá com saudade da minha botada Te levo pro bacon, te dou madeirada, te levo pro bacon, machuca danada Tá com saudade da minha piroca, tá com saudade da minha botada Te levo pro bacon, te dou madeirada, te levo pro bacon, machuca danada Tá com saudade da minha piroca, tá com saudade da minha botada Te levo pro bacon, te dou madeirada, te levo pro bacon, machuca danada Eu vou tacar, eu vou tacar o peru na minha ex Eu vou tacar, eu vou tacar o peru na minha ex Tava no cantinho, do nada ela apareceu Quis que eu botasse na boneca dela, então toma na tcheca, agora fudeu Quis que eu botasse na boneca dela, então toma na tcheca, agora fudeu Quis que eu botasse na boneca dela, então toma na tcheca, agora fudeu Então toma na checa Então toma na checa Então toma na checa DJ Juninho, MPC Soltou mais um hit Tava tranquilão no baile, ela veio me procurar Tudo aconteceu, botei ela pra mamar Tá com saudade da minha piroca Tá com saudade da minha botada Te levo pro bacon, te dou madeirada Te levo pro bacon, machuca danada Tá com saudade da minha piroca Tá com saudade da minha botada Te levo pro bacon, te dou madeirada Te levo pro bacon, machuca danada Tá com saudade da minha piroca Tá com saudade da minha botada Te levo pro bacon, te dou madeirada Te levo pro bacon, machuca danada Eu vou tacar, eu vou tacar o peru na minha ex Eu vou tacar, eu vou tacar o peru na minha ex Tava no cantinho, do nada ela apareceu Quis que eu botasse na boneca dela, então toma na checa, agora fudeu Quis que eu botasse na boneca dela, então toma na checa, agora fudeu Então toma na checa, toma na checa Então toma na checa, toma na checa Então toma na checa Los Paques Então toma na checa